Olá amados, a gloriosa paz e a todos. E não diga assim, estou, digamos que no vocabulário português, estou prejudicado, estou perdido, estou, vou morrer. Opa, você não sabe o que acontecerá com você. O teu Deus está trabalhando, está te moldando, está te projetando, está te lapidando, você está passando por provas faz muito tempo, mas no caso, tudo tem o propósito de Deus. Não reclame, não murmure, não indague, mas vive o que Deus tem para a tua vida. Não murmure, não reclame, é difícil sim, é complicado, como no meu caso, eu fiquei um ano e meio sem andar, não falava, não andava, usava fraldas, mas o Todo-Poderoso teve misericórdia de mim, hoje estou em pé. Ele fez um milagre na minha vida e vai fazer o teu milagre em nome de Jesus. Basta você fazer o quê? Orar, esperar e confiar no Todo-Poderoso Deus. Não murmure, pois a murmuração retarda a tua bênção. Você atrasa a tua bênção quando você está murmurando, está reclamando. Portanto, seja mais sábio. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.